Quem entende de carro já conhece bastante o termo, mas a gente quer começar esse vídeo explicando para você o conceito da palavra downsizing. O carro que nós avaliamos essa semana é todo a respeito de downsizing. Motor pequeno, eficiência energética e força suficiente para enfrentar todas as situações de trânsito na cidade e na estrada. A gente quer apresentar para vocês o Volkswagen Golf 1.0 TSI. Essa semana a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é perdão por estar com essa voz de minhoca porque eu estou absolutamente gripado. Mas o assunto aqui é Golf TSI 1.0. Aí você pode ficar perguntando, carro médio com motor 1.0. Juro por Deus, eu passei a semana inteira tentando achar um defeito nesse carro e foi difícil de encontrar. Na apresentação do vídeo, logo na introdução, vocês viram a definição que a gente deu para a palavra downsizing. E esse carro aqui é todo a respeito disso, downsizing. A eficiência desse motor, para o começo de conversa, é uma coisa fora do natural para quem está acostumado com carros médios com motores grandes, hatches médios com motores maiores. Inclusive porque aqui no Brasil, geralmente quem procura um hatch médio, procura um pouco de esportividade. Não que o motor 1.0 TSI seja a respeito de esportividade, a questão não é essa. Mas a eficiência que ele entrega, sobre a qual a gente vai falar até um pouco melhor mais adiante, é uma coisa que realmente impressiona. Só que a primeira coisa que a gente nota quando a gente olha aqui é o quanto o acabamento desse carro aqui é bom. Tá, todo mundo sabe que a Volkswagen é bastante minuciosa em relação ao acabamento dos seus carros, né? E mesmo que os materiais não sejam os melhores nos carros de entrada ou nos carros mais simples da marca, a montagem é sempre muito bem feita. Aqui no Golf, o que acontece é algo além. Os materiais são todos de muito bom aspecto, de qualidade e a montagem, como sempre, continua germanicamente excelente. Você tem couro nos bancos, na porção das portas aqui, no apoio de braço, no volante, na alavanca de câmbio, no apoio de braço aqui lateral. Você tem couro em um monte de lugares e onde não tem couro você tem espuma injetada macia. Até aqui no alto do painel, ó, você tem espuma injetada. Tudo é macio, aqui é macio, é tudo macio. Existem carros que tem o mesmo valor e tá, tem uma qualidade de acabamento também consideravelmente boa, mas até onde nós vimos, nenhum carro tem a mesma qualidade de acabamento do Golf. E aí, eu vou falar isso diversas vezes no vídeo, vocês vão perceber, você pode se perguntar assim, ah, mas é 1.0, poxa, mas um hatch 1.0, de novo. Vamos esquecer um pouco o fator 1.0 da coisa, porque isso vai ser só um detalhe um pouco mais lá pra frente, vai ser só um detalhe técnico. Fora isso, fora o acabamento ser excelente e você não ver nada que desabone o carro, você tem uma aparência geral de requinte, que é algo que você até nem espera tanto, porque você vai esperar um pouco mais de requinte de repente, das versões Highline 1.4, GTI e tal. Essa aqui é a versão Comfortline 1.0 TSI e mesmo assim, ela não deixa a desejar em nada. Tudo que a gente olha aqui remete a requinte, qualidade, solidez, a cabine é super bem iluminada, inclusive porque esse teto solar aqui também permite mais entrada de luz, né? E isso deixa todo o ambiente muito mais arejado, muito mais gostoso, mais confortável de você estar. É um carro gostoso de você estar dentro, né? Digamos assim. A ergonomia também é excelente. Essa coisa de cockpit, de todos os instrumentos voltados pro motorista, é bem iminente aqui. Você vê que tá tudo direcionado pra cá, até aqui, nessa porção central, você percebe isso melhor ainda. Porque aqui você tem a alavanca de câmbio posicionada de um jeito que dê a impressão de que os equipamentos e os botões estão todos voltados pra cá, pro motorista. Aqui todos os comandos estão à mão. Você tem além do volante funcional, onde tem as principais funcionalidades do computador de bordo, do sistema de áudio, telefonia, essas coisas todas. Você tem aqui na porta botões de fácil acesso, numa posição perfeita pra você poder acionar. Os comandos dos retrovisores elétricos aqui, também bem fáceis de acionar. O ar-condicionado, que é interessante porque ele é digital, de duas zonas, com saída pro banco traseiro, bem aqui fácil também, nada longe do volante. Você não precisa, inclusive, nem tirar muito os olhos da estrada pra poder acionar. E a melhor central multimídia, na nossa opinião, dentre todos os hatches médios à disposição aqui no mercado. Se não, até de carros mais caros. Essa central multimídia, aliás, ela tem uma coisa que é muito bacana. Você olha pra ela diretamente e você não vê, tipo assim, ok, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou operar? Não tô vendo nada funcionando aqui. Não sei que botão que eu tenho que apertar, né? Pra poder acessar as principais funcionalidades. Mas quando você chega à mão pertinho da tela, aparece tudo. E aí você procura. Se você afasta a mão da tela, pronto, sumiram. Legal isso, né? Eu também achei. No mais, você tem aquilo que era de se esperar, né? Obviamente, você tem direção elétrica com coluna ajustável em altura, profundidade. Os bancos também tem regulagem em distância, altura. Tem uma coisa legal que é uma gavetinha aqui, debaixo do banco. Remete ao Fox, ainda, né? Mas, além dessa gavetinha, ele tem outros vários porta-objetos. O legal é que aqui na porta você tem um porta-objetos bacana, que tem uma parte ali que cabe até uma garrafa de um litro e meio de água e é forrado de carpete. O porta-luvas tem boa capacidade também. Ou seja, mesmo sendo um hatch médio, ele é até bastante funcional. A lista de equipamentos dessa versão aqui é interessante, mas como a gente tá com o carro com o pacote mais completo, ela se torna mais interessante ainda. Além daquilo que já vem de série, de novo, direção elétrica, vidros elétricos com uma touch nas quatro portas, retrovisores com ajuste elétrico, ar-condicionado. Nessa versão aqui, o ar-condicionado é digital, a gente já falou sobre isso, digital, dual zone, saída para o banco traseiro. Esse teto solar aqui, que mais parece um sky window, né? Porque tem uma área super grande, super abrangente do teto, a central multimídia e ele ainda tem um sistema Park Pilot. Um amigo meu, olhando esse carro aqui, disse que sentiu falta da câmera traseira, mas, para falar a verdade, não é necessário. Porque ele tem sensores de seccionamento dianteiros e traseiros com o gráfico aqui no painel, que dá uma noção exata de onde você precisa passar com as rodas, inclusive para você não esbarrar em lugar nenhum. Ele é bastante abrangente, tem uma área bem interessante de varredura, né? Dos arredores para você não esbarrar e ajuda bem nas manobras. Então, achamos, sinceramente, desnecessário ter uma câmera de ré. Isso é mais uma questão de preciosismo do que de funcionalidade mesmo, para falar a verdade. Esse carro aqui também tem sensor de luz e chuva, rodas de liga leve com área de 17 polegadas, faragem neblina, piloto automático, um computador de bordo bem completo, que, inclusive, tem uma medição de consumo um pouco mais específica. Não é só aquela medição de consumo instantâneo, consumo geral. Ele marca o consumo desde a partida do carro, desde o último abastecimento e o consumo médio a longo prazo, além de marcar o consumo instantâneo e geral da coisa. Então, de novo, falamos sobre eficiência energética, já que a gente está levando em consideração o fato dele ter um motor que considera muito mais a questão da eficiência energética e economia de combustível do que a questão da performance em si. Mas a gente não pode fechar os olhos à questão da performance, porque quem compra um hatch médio quer um carro que ande bem, que puxe bem. A gente está numa subida. Estamos em Santana do Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, e o carro está a duas mil rotações. Estamos em quarta marcha, com três pessoas no carro. É interessante o quê? Em quarta marcha a gente pisa e o carro responde automaticamente. O torque é tão suficiente para praticamente todas as situações de condução que você não vai sentir falta de um motor maior de jeito nenhum. E o que é melhor? Motores de três cilindros, pelo menos a maioria dos motores disponibilizados aqui no mercado, costumam ser um pouco ásperos. É claro que a gente tem que ter aquele sistema de contrabalanço por causa da característica em si dos motores de três cilindros. Eles costumam vibrar um pouco mais, ele tem aquela diferença de rotação do virabrequim e tudo. Mas esse motor funciona de forma tão suave, tão suave e é engraçado que é o mesmo motor, mas com uma programação diferente para poder render mais. A gente vai falar inclusive dos dados de potência e torque para vocês um pouco mais adiante. Mas ele rende um pouco mais, ele é um pouco mais forte do que o motor 1.0 TSI disponibilizado no up. Só que no up ele é um pouco mais áspero e aqui ele é extremamente suave. O nível de ruído é baixíssimo, você roda quase o tempo todo entre duas e três mil rotações sem a menor necessidade de ficar fazendo reduções o tempo todo. Porque o torque já fica disponível a partir de 1.750 rotações. Então você tem força suficiente para praticamente todas as situações no trânsito da cidade ou até na estrada em ultrapassagem sem ficar precisando reduzir demais as marchas. Antes de falar dos números de potência e de torque, uma coisa que é interessante falar é sobre a dirigibilidade desse carro. O Golf sempre foi sinônimo de boa dirigibilidade. Desde a primeira versão que foi importada aqui para o Brasil, aquela que tinha as versões GTI com duas portas e GLX 2.0 com quatro portas. Sempre foi um carro gostoso de dirigir, mas esse aqui, nesse carro a Volkswagen se supera. Porque ele tem uma... Ele é tão excelente em termos de filtragem, de imperfeições no asfalto e para fazer curvas em alta ou em baixa velocidade. A direção é tão... Não é uma direção ultra direta, porque senão é um carro esportivo. Mas ela é tão bem calibrada para todas as situações, pesadinha o suficiente na estrada, leve o suficiente na cidade. É difícil falar isso sobre um carro, mas na nossa opinião, esse carro meio que atingiu a perfeição para a proposta dele em termos de ajuste dinâmico. Tudo que você espera de um hatch médio, em termos de performance, esse aqui vai te entregar de forma absolutamente suficiente. Até para fazer curvas, ele não reclama de nada. E é engraçado que ele não é um carro extremamente alto, mas ele tem um curso de suspensão que praticamente não deixa dar batente. Mesmo quando você passa em alguns buracos ou algumas costeletas, nesse asfalto maltratado, onde a gente costuma andar sempre. Você não tem aquela batida seca de batente, sabe? A suspensão filtra como se fosse um carro maior, mais alto. Fora isso, mais uma vez, o nível de ruído é tão baixo, que é como se você estivesse literalmente rodando num carro mais caro, mais luxuoso, até com um motor maior. A gente não falou até agora, mas é interessante a gente citar. Mais uma vez, esse motor aqui é todo a respeito de tecnologia e eficiência energética. É um motor 1.0, de 3 cilindros, flex, com turbo, intercooler e que tem potência e torque, com esses números que você está vendo aí na tela. Aqui no Brasil, o pessoal costuma comprar muito potência. E a gente gosta sempre de frisar que o que se usa não é potência no dia a dia. A gente usa torque. É o torque que vai fazer o carro deslanchar, acelerar ou retomar velocidade com mais ou menos facilidade. O torque desse carro aqui é mais que suficiente, inclusive porque, como nós já dissemos, essa faixa de uso máxima, essa faixa de disponibilização máxima de torque, ela já começa muito cedo, em 1.750 rotações, mais ou menos, 1.700, 1.750, e está disponível até perto de 4.000 giros. Então você tem força suficiente para praticamente todas as situações. No começo do vídeo, eu disse para vocês que eu passei a semana inteira procurando defeito nesse carro e foi muito difícil realmente encontrar defeito aqui. Se tem um defeito que eu possa citar, tem muito mais a ver com o uso do carro na cidade do que com o fato de ser um defeito em si. Porque a Volkswagen, mais uma vez, é difícil encontrar câmbios manuais tão bons quanto os que a gente encontra nos carros da Volkswagen. O escalonamento desse câmbio aqui, para a gente, de novo, é praticamente perfeito. Você tem reduções prontas, sem esforço, e são seis marchas, o que é legal, porque você encontra também, você consegue o melhor aproveitamento em qualquer regime, em qualquer situação, na estrada, rodando em sexta marcha, a 120 km por hora, a gente roda menos de 3.000 giros, e mais uma vez, isso para o motor 1.0 é algo surpreendente, ainda mais levando em consideração que isso é um carro pesado, é um hatch médio. Agora, talvez o problema seja, na cidade, justamente o fato do câmbio ser manual e não automático. Se a gente for considerar o trânsito de São Paulo, por exemplo, que exige muita troca de marcha, que ele anda e para o tempo todo, tem quem vá se sentir um pouco cansado de tanto ficar apertando a embreagem e fazendo essas trocas de marcha. O câmbio automático, talvez, ou automatizado, seria mais adequado para a situação, para o trânsito e tudo. Mas, se você estiver rodando em uma cidade que não tem um trânsito tão complicado assim, você, sinceramente, não vai sentir falta, porque o câmbio é muito gostoso. As marchas são muito macias, a embreagem é muito macia, o escalonamento do câmbio também é muito bom. O Golf 1.0 TSI tem preço inicial no site de R$ 77.250,00. Com esse pacote aqui, que é o mais completo de todos, ele custa R$ 97.930,00. E aí Obrigado.